E aí, 40 segundos, 40 segundos, vem a smokeada, vem a molotovada, beleza, um por um, bora, porra, CHZ, porra, abaixou, voltou, abaixou, 3x2, o bombe A é deles, a C4 tá plantado e é o devolve, é 2x2 agora, caiu, flop, messes e tag, rufos, 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 tá aí, 15x15, tudo igual, E aí, no tempo correto, começou, Gambit e Fúria, Fúria e Gambit, estamos aí, segundo mapa, a Fúria vende, Uri, Arte, Júnior, Fini, ele, Cacerato, Fúria e Gambit, o jogo da tarde, então, segundo mapa, a gente infelizmente perdeu o primeiro mapa, mais o segundo mapa, que é o pique nosso, vamos ver se a gente, toma, toma, Beleza, plantamos a C4, que já é bom, já é bom, já é bom, tá chegando o Lima, o Limão tá chegando, Pig Lima, ó, nossa, mano, ele tá muito forte, já leva o Vini, 3x4 agora, cai também o Júnior, cai o Yuri, e aí, é só, e aí, ó, mais 5, Quem achou que era timing, velho, isso aqui é produção e logística, tá ligado, isso aqui se chama produção e logística, eu deixei na agulha, eu deixei na agulha, né, deixei na agulha, Era pistol gravado, velho, era pistol gravado, era pistol gravado, mas deixei na agulha, você, eu também não sabia o que tinha acontecido, né, eu também não sabia o que tinha acontecido, Porque quando foi começar a partida, eu pausei, né, isso daqui é na internet, você pode ir e voltar, agora tá ao vivo, Ah, produções, né, me enganou, safado, fala dele, né, tá vendo, o importante é trazer a emoção, a emoção do gol, né, e ganhar, ganhar também é importante, velho, Toma, 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 2x0, um salve pro Badaras, 4 meses, hein, Badaras, o Mr. Vitor, o Sr. John, o Pala, o HR Gonato, O Paulo, um salve, viu, olha, todo mundo pegando seu capa, vai falando do MIBR, eu vou trazendo, até o momento, tá, tá voltando agora dos intervalos, Muito, muito ED, muito intervalo, aquilo ali, agora a prorrogação, tá ligada, a prorrogação vai embora, a prorrogação vai embora, Quer uma notícia boa? Lembra que eu tinha falado, que a, peraí, deixa o que tem, vocês estão pedindo o link, tem gente, muita gente aí, às vezes, querendo, né, Acompanhar a prorrogação, ó, vocês já sabem aonde, vocês já sabem com quem, tá aqui, ó, no chat, twitch.tv, gaules.tv, É o Amarelo e o Napa, o God e o Zika, os dois, ó, a duplinha, que vocês gostam, então, eles estão fazendo esse jogo, twitch.tv, gaules.tv, Mandei o chat aí, pra vocês, no chat, pra vocês. Um, ah! Na betoneira, 5 team 1, perdendo o pistol, nave, 1, quem é melhor? Simple ou Malbis? Só o tempo vai dizer. Então, vou deixar o link também, porque na betoneira, twitch.tv.bt0, tá lá, ó, A team 1 vai ensinando aí a nave como jogar uma nuque bem jogada. Aqui, C4 plantada, entra, ó, olha o cheiro, beleza, 3x2, o bombe é nosso, os caras já vai ter que guardar, Passipal, se eles forem, é loucura dos caras, já vai guardar, 2x1, o time da Fúria já chega fazendo seu primeiro pontinho dentro dos três, né? Olha, um salpo, Xavier, Estelinha, a Xizu, ou Xizu, o Shaft, o Barba Bruta, tamo junto, velho. Quem tá chegando aí agora, quem tá chegando aí agora, agora, né? Quem tá chegando aí agora, sejam todos muito bem-vindos. É um dia que, como tem combinamento de resultado que pode favorecer um, pode prejudicar outro. Então, é aquilo, colocaram os três jogos rodada tripla simultânea. É agora, hein? O Vinarato, o VTR, o Iron, o Dizanela, o Tarik, o Mike, inclusive, quando que o Tarik joga? Amanhã. Amanhã começa o grupo da Sua Astralis, da minha Liquid e do meu Tarik. Então, a partir de amanhã, a gente volta pra aquele esquema de jogos, quem tá no home office, quem tá no EAD, quem tá desempregado e quem é vagabundo, né? Então, amanhã, 8, 11 e meia e às 15. Amanhã tem VP e Endpoint, o jogo dos mais fortes das 8 da manhã. Liquid e Nave, aula do professor às 11 e meia e às 15 horas a Sua Astralis vem pra campo pra enfrentar o fortíssimo Tarik. Então, EG e Astralis é o jogo aí. Esses são os seis que jogam nessa rodada, né, da fase de grupo. Então, grupo D, amanhã pra campo. Eu falei Nave? Astralis é EG. Astralis é EG. Eu falei Liquid Nave? É Liquid Fanatic. Porra, eu não sei nem o que eu falei, velho. Eu não sei nem o que eu falei, velho. Eu tô olhando o Art Vazer já um 0-3, morrer pro Shiro. Agora já é um pro Shiro, um pro Nafane. Dois a um, meu amigo. O que que eu falei? O Shiro, mais um na Smoke. Nossa, tomou o HS barato. Opa! Ah, que pateta. Cara, me dá o meu CS de novo aí, cara. Me dá o meu CSzinho de novo. Que que é ele? Porra, velho. O cara atirava 30 balas. O cara não tinha Smoke na frente. Não tinha parede na frente. As 30 porra das balas do cara matavam o mapa inteiro. Não matava o cara. E agora, que porra de CS é esse? Os caras gastam 5 balas pra matar com parede na frente, com smoke na frente, com tudo. Cara, o Tarik, aquele spray do Tarik na cache, matou até a cache. Nunca mais voltou o mapa. O meu pro player matava o mapa. Até hoje não voltou a cache, depois daquele spray. E agora, a gente nem vê os caras ficarem frente a frente. Já tá morrendo. Já tá morrendo. Nós nem vê uma trocação justa. Mas amanhã ele vem. Amanhã ele vem pra campo. Ele vem pra campo. 3x1, hein? E contra as tralhes, né, velho? E contra vai ser jogo bom, velho. O cara mata lá de cima, sai correndo. Ele quer lutear na nossa cara, mano. Ele quer lutear. Olha lá, ele tá doidão pelo lute, cara. Não é pro bichinho isso aí, não. Você é lutinho, né? 3x1. Eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que já foi, cara, que... A FURIA, ela me dá muita segurança hoje em dia, né? A FURIA, hoje, ela vem... É um time que eu gosto muito de assistir. Mas quem tá aqui todo dia, ou pelo menos um pouco, sabe que esse time da Gambit é muito forte, velho. Cara, esse time da Gambit, eles são impressionantemente fortes, cara. Cara, ó, a gente tá agora no comecinho do segundo mapa. A gente viu algum erro, tipo assim, algum erro muito, assim, que você fala... Nossa, velho. Que maluco bote. Não tem, velho. Não tem, velho. A gente não... Cara, que tiro mais quatro, velho. Essa época... Essa época do tiro mais quatro, foi só quando você não sabia quem eles eram. Porque essa época nunca existiu do tiro mais quatro. Nunca. Existia porque você não sabia o nome dos outros. Mas todos eles jogam bem, velho. Todos eles jogam bem. Olha o Hobbit. Olha o Limão. O Big Lima. O Lima Pai aí, ó. 6 barra 1. Ele tá melhor que o Shiro, que tá 6 barra 2. Ó o Axile. O Axile. A gente nem sabe quantos rounds a gente vai precisar jogar pra matar ele. Mano, esses... Os cinco são fortes, velho. Os cinco. E agora, 4 horas e 20 minutos. Você que tem fé aí, se quiser acender alguma vela, orar, né? É bom. Então, quatro Gambit. Um Fúria. Se quiser deixar o F de fé no chat aí também, né? Um salve pro Oned. O Matraca. O Enigrits. O Bru Amaral. Boa Bru Amaral, né? O Mikes. Vai buscar. É o Shiro, é. Mas vai buscar. Vai buscar ele. Vai. Isso, isso. Chegou o cover, velho. Só mata com a ajuda do amiguinho, né? Toma aí, ó. Tá vacilando, porra. Humilhado. Humilhado pelo cachorro arte. Ó. 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 E se vier pra cima do cachorro, é o cachorro que morde. Não vai achando. Isso. E tem que ficar parado. Tem que ficar parado. Por quê? Nossa. Tirou tinta. Nossa. Tirou tinta de novo. Nossa. Cinco a um. Cloud 917. MBR 17. Nave. 4. Chinhuan 5. Um dia de fortes emoções, velho. Hum. Hum. Tutu. Tutu. Um salve pro Carluxo. O Leandro. O L Mendonça. O MT Tullio. O Milan. Será, velho? O que estão pedindo, a torcida começa a pedir, a gritar o nome de Roma. Ronda? Nossa. Crise. Não sei. Agora, o nome de Ronda, Rondinha, acelera a Ronda, começa a ser coado aí nas dependências da Tribuneira, velho. Nossa Senhora. 5 a 1. Mas é, ó. Esse mapa, ele é mais CT. O time da Fúria, achou uns espaços no Bombe B, mas depois não achou mais. A leitura do time da Gambit tá forte. Vem a Flash, ó. Ó o Hobbit, cara. Mano, o Chico. Muito forte esse time, cara. Que time chato de jogar contra. Ó. Não é à toa que fizeram a última grande final de campeonato a EMK Tovice. PP e Gambit. É dois times chatos de jogar contra. E é dois times que a gente fica maluco quando a gente tá assistindo o brasileiro jogar contra, velho. Sabe por quê? Cara, não é paninho não, velho. Sabe por quê? Eu fico torcendo pros caras fazerem uma merda agora que tá com a 4x3 e os caras não faz. Eles ficam cruzadinhos no Bombe. Eles ficam de... Saca? Eles ficam macumunados. Eles jogam o CSzinho correto. E eu fico torcendo pros caras entregar de algum jeito. E esses caras não entregam, velho. Esses caras... É muito chato jogar contra esses caras, velho. 5x1. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. 6x1. Cara. Os malucos. Tanto a VP quanto o time da Gambit. Eles... Mano, os caras... Agora. É difícil você ver os caras lastrando, ó. 6x1. Ganhamos o primeiro mapa. Já tá ganho? Já tá ganho? Suspeito que eles suspeitam que não. E aí eles vão jogar um CSzinho suave, velho. Caramba, velho. Esses dois times é muito chato jogar contra, velho. No chat já acabou? Ó. E pra você, né, velho? Seu bizonho. A era online, ela pode ser dura? Ela pode. Olha o arte, velho. É isso. É isso que a gente veio. É pra isso que você pagou o capacete, velho. Pra ver cachorrada do arte. Ó. Você pode analisar um negócio que é o seguinte. Ah, Gal. Porra, o cara tá de cebolão. Nossa. Era online e tal. Não sei o quê. As balas pegam. Cara. Isso beleza, velho. Isso daí tanto faz. Agora, o que hack não te dá, o que que os programão aí não te dá, é noção, velho. E se você acompanha a Gambit e a VP, mas principalmente a Gambit que a gente tá assistindo aqui, os cara tem noção de... E não é noção de onde o cara tá, tá ligado? Os cara tá jogando com noção de jogo, velho. E isso, não tem, não tem o que chorar. Você pode chorar. Eu não vou chorar. Porque eu assisto esse... Ó lá. Foi pra cima? Não. Guardou três armas. Era eco? Era eco. Mas o quanto de time que não tá na posição da Gambit teria tentado esse backup e perdido mais três armas? Eu não sei. Mas eu suspeito que vários. Tá ligado? Então, dá uma olhada. Mi BR 1. Quer dizer, ainda não acabou, né? Agora vai acabar. 4x1. 4x1 é só o flop. A não ser que a gente esteja flopados. O Mi BR vai fechar em 1x0, hein? O Mi BR vai fechar em 1x0. 19x17 é o flop correndo quanto tempo. Vai ser cortado. E é cortado em 19x17. Então, cara, esse time da Gambit, velho, os malucos... E a VP também. Sabe? Sabe qual é o erro do Jamie? Amar demais. Na era da putaria, você querendo amar demais. O Jamie é você levando flores. Por quê? Porque dá 1 minuto e meio de round, o time dele morre 4. Ele vai guardar. Porque ele é romântico, velho. Ele quer o que é correto. Ele não quer ficar rodando por aí, não. Ele não quer dar pra ninguém. Ele quer se guardar. E aí, só dele ser um cara que ele se guarda, você fica pá com o Jamie, velho. Reflita. Você tem raiva do Jamie, mas ele joga um CS. Eu acho que é um dos CS mais corretos, velho. Mais corretos. Carta 96. 2 kills. Bombear é nosso. 6x3. Vem com o Yuri. E aí, vai ser na habilidade. A fúria chega, faz. A gente tava falando aí sobre tudo e sobre nada. Faz 3 pontinhos. Na camerazinha ali, você viu o Geri andando pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Vai caçar, vai. Isso. Vai caçar eles. Vai. Isso. Olha lá. Vai o Arty. Ele viu. Ele falou. Cara, isso. Vai caçar. Dá mais. Dá mais. Isso. Dá mais linha pro Arty. Agora vai caçar todo mundo, pô. Agora caça todo mundo. Isso. Agora ajudem eles. Um de vida ou na fanifica, cara? Um de vida, velho. Um de HP, né, velho? Eu vi quem... O Mi BR 1 Cloud9 0 até o momento. A nave tá sorrindo à toa, porque, né? É aquilo. A nave, ela precisa ganhar da Team 1 e torcer pro Mi BR. Cara, eu vou falar pra vocês, velho. O Mi BR, obviamente, tem que jogar pra ganhar. Mas se o Mi BR ganhar da Cloud9 e a nave ganhar, quem colocou a nave na próxima fase foi o Mi BR. Porque se a Cloud9 ganhar do Mi BR, não importa a nave ganhar da Team 1. Giovanni Pepe, o PCColim, Rafa Nasti, o Sleep FPS, o Magão Zoo FPS. Então, relembrando aí, a gente tem esse jogo que vos fala aqui. Na Gaules TV é o jogo do Mi BR Cloud9 1x0 o Mi BR. E na betoneira, tweet.tv.bt0.tv, Team 1 e nave. Se a Mi BR não ganhar, aí a nave também... Não, aí... Aí, aí, aí tá fora também. A nave, cara. Com todo respeito, velho. A nave, ela já... A nave, ela já cometeu os erros que ela podia cometer nesse grupo. Se a nave perde hoje pra Team 1, é que esse é caso de, porra, velho. É caso de centro de treinamento quebrado. É caso de, porra, é caso de polícia lá na Ucrânia, velho. Não tem, não existe esse mundo que pode... Não, vem cá. Não, detalhe. Cusimpo jogando Valorante ontem. Imagina, imagina. Nossa. A bomba foi plantada. Calma, deixa eu ver esse backup aqui. Cacerato. Cacerato sem bala. Que pecado, velho. Torro, o cara já tá com 3 de vida e ainda deram a caça sem bala, cara. Ah, NT. Olha, ó, ó. Uau! 7x3. Cara, o... O Simple... O Simple... Ele não vai pro Valorante. Ele não vai pra lugar nenhum. Por quê? Porque ele é muito bom no CS, tá ligado? Ele é um cara bom no CS. E o Simple, eu gosto dele porque ele é tipo... Ele é tipo esses astros do futebol de hoje. Cristiano Ronaldo, principalmente. Que é assim. Ele... Sabe por que ele faz isso? Porque... Lembra? Quando o Fortnite tava bombando, ele fez live de Fortnite. Isso daí gera mídia. Gera borburinho. Isso daí gera fofoca. Né? Isso daí... Você vai ficar lá, ó. Tá indo, tá indo. Na época que ele jogou Fortnite, os caras... Tá indo, tá indo, tá ligado? Isso daí, velho, gera o quê, ó? Gera, velho... O marketing, entendeu? Então... Gera botico não, velho. Botico é outra coisa. Então... O Simple, ele faz isso só pra te aurissar, tá ligado? Só pra deixar você como... Olha lá, ó. Ele vai, ele vai. Ele vai. Ele não vai em lugar nenhum, velho. Ele é bom no CS, velho. Ele é bom no CS. Quem é bom no CS não vai em lugar nenhum. 5x5, 1 minuto. Ah, cara, olha esse timing. Olha esse timing, velho. É inacreditável. Ele tava mirando. Aí, do nada, uma força da natureza joga ele pro outro lado e vai. Eu não acredito. Eu não acredito. Guardou. Guardou. Um de HP. O carcerário já falou. Cara, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu tô guardando. Ó. Ó. O cara... Um cara sóbrio dentro do... Né? Cara, ele falou. Cara... Ah, mas a gente pode... Não me importa. Quer jogar um jogo da velha? Eu tô pra game. O único game que eu tô é aqui, ó. Tô aqui na base esperando alguém pro jogo da velha. Se não for pra jogar esse joguinho aqui da base, eu não tô pra game nesse round, não. Né? Eu já vi que tá 0x7 o Vini. É que eu não gosto de ficar falando quanto é dos nossos, velho. Sete vira oito. Oito a três. O jogo complica novamente. A gente vê o Vini, que é o tubarão linguiço. O tubarão mais perigoso da... Da inferno. É o jogador, pra mim, da fura que mais agrega, velho. Mais agrega nesse inferno, velho. Ai. Vamos, vamos, Fúria. Fazer uns cinco pontos aí de TR, vai. Ai. Tiro. Doze barra três pra ele até o momento. Acompanhado de Big Lima. Nossa, velho. Tá difícil esse bombe B. Beleza. O Yuri carta 96. Cortou a rotação e falou, ó. 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 Tudo limpo. Tudo limpo. Sinal verde. Só não olhei o bombe e a areia. Foi o que ele falou em inglês. Eu não sei como é que fala isso em inglês, ó. Ah, cara. Ele entrou reto de lado, com a cabeçona na mira e não morreu. Esses caras da game, eles não dão muito... Você já reparou que você não tem muito tempo pra atirar, não, né? Você já reparou? Que você tem assim, é tipo assim, você tem o tempo de três balas. Cara, se você não matar na primeira, na segunda ou na terceira, você morreu, ó. Ó. Ele deu três e não matou, morreu. Cara, repara. Se você não matar esses caras da game em três tiros, tu morre. Muito forte, velho. Muito forte. E se você olha, ó, olha, 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 não, calma. Não, tava falando da Gambit. Não. Quando mostrar as camerazinhas da Gambit, olha, eles têm a genética do jogador de CS, velho. Eles têm, velho. Cara, você olha e não dá nem pra você não falar que eles não têm a genética, saca? Não é, mano, eles têm... Esses malucos que eu gosto, eles são bons, velho. Não é o Nerdola, velho, não é. O Nerdola, o Nerdola raiz, ele não existe mais. O Nerdola... Calma. Beleza, a B é nossa. O Nerdola raiz é o Casimiro. O Casimiro, o grande Casimiro, hein. Grande, inclusive. Calma. 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 Tá suave. Guardaram? Não guardaram? Estão tacando coisa ainda? Guardaram? Guardaram. Inclusive, meteu essa. Mas, lógico, né? Cara, Casimiro que tá fazendo o Brasil e o mundo parar com o Resende, que vai ser campeão, sem querer seca, tá ligado? mas não existe um mundo que o Rezende não leva essa Copa do Brasil, vê uma foto do Casimiro, grande casé, ele é o nerdola, raiz, esses caras, olha o Shiro, ele tem o chassi, o DNA, a genética do jogador de CS, moderno, é sem fofoca, é sem sorriso, é, mano, é magrinho assim, né, uma postura, saca, velho, come pouco, bebe bastante água, pouco sol, muita vitamina, velho, mano, tô falando de você, velho, ó, você vê o cara puxar o canecão de água, velho, é muito, velho, é a genética do novo, é o novo, moderno jogador de CS, velho, nove gambit, quatro furia, aqui, eu sabia que isso aqui ia ser um jogo difícil, ó, olha o Big Lima, velho, nossa, minha cabeça tá indo longe, velho, minha cabeça tá indo longe, vai, se concentra, velho, se concentra, se concentra, que eu não quero, beleza, nada, até o momento, a arte não pegou, tá cego, hobbit é treidado, a gente tem um espaço, beleza, agora, agora é beleza, vem a smoke pra banana ali, ó, pra fazer uma parede, uma parede, pra dar espaço pro time trabalhar, retakezinho, calmo, ó, essa é a smoke que tá no chão, resistiu a smokezinho, calmo, o olho do alienígena ali, ó, vai, 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 brilhando, o tiro lá de trás, como moda, ó, ó, nossa, mano, o Cacerato tava um passinho pra frente, hein, olha lá, um cara tão safe que nem tu, Cacerato, Júnior, Maestro, Júnior, 9x5 tem jogo, 9x5 tem jogo, cara, eu nem tô olhando o Vini, para com isso, 9x5, eu tava rindo e desconcentrado, porque eu quero te fazer uma pergunta, olha o Big Lima, vulgo limão, mais conhecido no jogo como hobbit, ele tem 26 anos, 26 anos, ele tá na flor da idade, mas a gente tem aqui no Brasil o Liminha, e pra quem já viu a gameplay do Liminha, é uma gameplay, velho, audaciosa, existe um mundo que a gente volta pro topo com o Liminha, porque, cara, o Liminha só tem 18, manja? e agora o Liminha tem contatos, o Liminha, ele é um homem, se ele quiser, fala do Vini, fala, fala do Vini, fala do Vini, pegou aqui o Zinha dele, 3x2, a gente tá com a B pra gente, daqui a pouco a gente vai descobrir, o problema é que a C4 tá na base, e o número 7, o Camisa 7, o Maestro Júnior, ele tá preso, entre dois jogadores, ah, meu Deus, olha aí, ó, ó o Limão aí, ó, ó, então vai, então vai, e aí o Shiro, que vai ficar com a C4 agora, ó, na bicicletinha, ó lá, ó, ó, ele achou, ele foi ver se a C4 tava lá, cara, ele foi ver se a C4 tava lá, olha este cara jogando, velho, mano, Inacreditável, cara, inacreditável, genética, cara, genética, velho, cara, isso, não tem nada que te dá essa noção, não é possível, eu falo pra você, a partir de hoje, você vai falar, mano, o Gal sempre falou, e eu falo a mó cota, velho, esses caras é diferenciado da Gambit, então toma, ele tá falando, qual que é o bombe mais rápido pra eu chegar, falaram B, 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 nossa, ele queimou inteiro na Molotov, não quer escolher mais um pouco não, do bombe pra plantar, cara, porra, tu, calma, e ele ainda pegou uma K, tá ligado, porque ele sabe que a chance do Júnior tá de AW é grande, e ele tá jogando do tipo, se o cara erra um tiro, eu ganho dele, ó, é impressionante, velho, mas ele não errou, hoje não, hoje não, mano, que noção do cara, né, velho, que noção, velho, meu amigo, que noção, velho, meu amigo, como eu não passei os ads do primeiro pro segundo mapa, por causa dos outros jogos, eu vou passar agora, nesse intervalo, senão o cara lá já vem, Gaulis, 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 né, eu vou passar os ads aí da competição, senão o cara lá de fora, ele fica, Gaulis, Gaulis, já voltamos, já voltamos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E voltamos, tem um minuto e meio, também não deixei todos os ads, tem uns a mais aí, então, liberar as mensagens. E tem, ó, comédia na betoneira, coloquei o Liminha com câmera empurrando nave 11, Tim One 10. O quê? Nave 11, Tim One 10? Repita. Twitch.tv barra BTZeroTV, tô deixando aqui, ó, estão deixando a Tim One sonhar. Quem foi melhor, Simple ou o guatemaltecozinho Malbis? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. O Malbis é muito novo, primeira SL Pro League dele, provavelmente. Então, este confronto você pode ver agora com som e imagem na betoneira, inclusive com a presença do filho do Hobbit, mais conhecido como Little Lima. Então, eu comédia, né? E tem também Cloud9 MBR na Gaules, Gaules, os ads Gaules. GaulesTV começou o segundo mapa, 2 MBR, 0 Cloud9. Vou deixar aqui pros senhores, ó. Tá quanto do MBR? 2 a 0 MBR. Então, TwitchTV, GaulesTV, tem lá também. Então, tem pra todos os gostos. Quem gosta de um jeito, quem gosta do outro, tá aí. Então, quem quiser deixar todas as abas abertas, né? Betoneira 30K, né, velho? Betoneira 30K. Um salve o Fininho Show. Fininho Show? Fininho Show não, né? Fininho Show, salve. É, o Power, o Renan, muito obrigado aí pelos 10 meses, Renan. A gente vai chegando, e vai chegando e já chegou, né? Vai chegando e já chegou aí para... Tem jogo. Esse segundo tempo de 9 Gambit, 6 Fúria. Esse mapa, ele é mais CT. E aqui deu, hein? E aqui deu, será que deu? Não sei se deu, será que não deu? Triboneira 100K. Será? Deu, hein? Triboneira 100K, não tinha atualizado. Agora atualizou, tá aí. Mais um dia de Triboneira 100K. Full TR nada, cara. Full TR nada, velho. Beleza. O Tubarão Linguiça voltou. As águas da inferno é o habitat natural dele, a banana. Aonde que ele vive? Na banana. É o ponto forte do Tubarão Linguiça. Já levou o Inter e o Axile. Agora cai o Arte. O Júnior tá com 2 de HP. Tem que tomar cuidado, porque o Júnior que tá com 2 de HP... Ah, a leitura dos caras é muito boa, velho. Essa C4 tá girando. Vai pra B. A B já é deles. A C4 já tá plantada. O Júnior tá lá da base com 2 de HP. Falando, cara, ó. Eu tô aqui. A B é deles. A C4 já vai plantar. Eu nem sei como eu posso ajudar os senhores, velho. O Cacerato já falou. Porra, man. Nossa, pra cobrir daí... Pra cobrir daí é osso, velho. E aí vai no retake. Já acharam? Já acharam um round, velho. Os caras já acharam um round. Quê? Big Lima, velho. Que tapa. Cara, esse time da Gamut, ele tá... Chegou a hora de dizer, né, velho. Esse time da Gamut, ele tá um pouco a mais, velho. Do que... Não é nós, não, velho. É com todo mundo, cara. Não tá? Tá, velho. Cara, eu não sei quando isso vai parar. Mas, cara, eles estão... Meu amigo. Eles estão a mais, velho. A mais, velho. Eles não perderam... Ó, 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 ó. Gambit. 2x1 MIBR. Gambit 2x1 Cloud9. Gambit 2x1 NAV. Só nós que não ganhou outros caras? Fúria? Gambit 2x0 na T1. Mas eles ainda não perderam MD3, não. Eles perdem mapa, hein? Eles perdem mapa, hein? Não é... Não é também, né? Não é também o super-homem isso daí, velho. 10x6. Não sabe por Dessuort. O J. Ferreiro, Bruno, Narciso, Desnota. O Axile já leva o Yuri. É forçadão da fúria. Tentando puxar logo de cara um segundo round desse segundo tempo para trazer a esperança. Taxado. Já tem, ó. Essa Scout já virou a W. Porque tem três bem machucado. E é mais rápida, né? A Scout, ela tem menos recóio. Ela é uma arma que você pode atirar se movimentando. Você pode atirar, né, velho? Tendo pulando. Então... Vamos ver o que que rola aqui. 4x3. A vantagem é deles. Toma. Toma. Não tem ninguém na B. Beleza. C4 plantada. Um salve para o... O Teleléu, o Desuardo já tinha agradecido. E a gente vem. Tão de olho. Um olho aqui, um olho ali. E a gente vai, velho. Tem surpresa hoje. Eu não sei, né? Alô, Preste. Mas hoje, se bobear, tem uma... Mais uma coisa inédita aí na tribo, velho. Além desse jogo que nunca aconteceu entre Fúria e Gambit. Que é o jogo que a gente tá parando aí pra ver. Que é um jogaço. 12x12. Tudo igual. Chinuan 12. Repito. Chinuan 12. Nave 12. Cara. Quem é melhor? Lelec Tronic ou Pirulito? Vulgo PRT. Pros íntimos, Piru. Só o tempo, cara. Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Aqui, 11x6. A gente guardou o que tinha. Sem meme agora, hein? Sem meme, velho. Porque já... Ó, ó, ó. Toma. Que? Um desses daí, velho. Saudades do professor, né, velho? Nossa. Esses daí, o Fallen na época do SK. Lembra, velho? Era na Cable ainda? Nossa. De Zoom 2, chamar no HS? Nossa senhora, velho. Quem lembra, lembra, né? 11x6, o Júnior trouxe essa escautada à la Fallen, né, velho? Que dá aquela puxadinha na cabeça. Ganhar esse round, vai. Ah, pra colocar a gente no jogo. Já que todos os jogos estão ao mesmo tempo, eu espero que pelo menos seja três mapas isso daqui, né? Já que tá tudo ao mesmo tempo. Nossa, a galinha correndo da Smog, você viu? Matou. Mataram ela, velho. Não adiantou correr. Nossa. Quando voltou, só tinha as penas, não tinha mais a galinha. Nossa, ela... Nossa. Beleza, Yuri. Max adiado. Acabou as... Que? Cacerato levantou o cara três... Toma. E vai vim. Não, 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 não vai não. Não vai não, volta. Não vai não. Beleza. 11x7, tamo no jogo. Recolhe aí os loot, vê o que tem. Ó, quer AK? Tem AK ali. Tem AK também lá. Então, 11x6 vira 11x7 e a gente voltou. Deixou plantar? Plantou, mas tá ótimo, velho. 11x7 é jogo, tamo do CT. Porque na betoneira, a T1 vira o placar 13, T1 com a empurrada do liminha no BT, 12 nave. Ah, meu amigo, sabe quem tá numa reta, talvez, né? Tá mais pro final do que pro começo da carreira? Flame. Mas quem foi melhor, Flame ou Pesadelo? Só o tempo. E o Cometia vai poder te dizer. 11x7 aqui. Olha que isso, hein, velho. Só duelo de qualidade ali, hein, velho. T1, 13, nave 12, empurra. E lá... Opa, calma que o Arte caiu. Menino Ney e Menino Arte. Olha, aí vai avançar, tá vendo? O nosso manual é esse. Morre um, o outro avança e morre. Ah, meu Deus. Meu Deus. MBR 4, Cloud9 3. Então, vou passar aqui, porque tem muita gente, o público é rotativo. Tem muita gente. Quem tá aqui falando, pô, cadê o jogo do MBR? Eu entrei pra ver o jogo do MBR. Tá aí, ó. Com o Napa e o Amarelo. Está no chat o link agora pra vocês. Tá aí. MBR, inclusive, ganhou o primeiro mapa. Avertigo, precisa de mais um pra finalizar a Cloud9. E o jogaço entre... Nave 12, T1, 13. Tá rolando na betoneira. Com som, imagens e com empurradas de liminha. EBT. Então, tá aí. Cara, um dia gote do CS, né, velho? Ao mesmo tempo, as coisas rolando, pá. Num... Olhando por cima aí, a gente tá chegando aí, ó. Quase... É uma galera, velho. Né? Mais de... Porra, quase 150k aí, todo mundo junto, velho. É muita coisa, velho. Pode pagar. Dá pra fazer a multitweet também, que você vê as três telas. O NAR, se puder fazer aí... Ou eu faço, eu faço. Depois desse round aqui... 7, 12. Que esse é o round do jogo, eu não quero... Quero fazer nada a não ser... Torcer aqui pra... Que o maestro chegue e que o Júnior mate e que o Vini volte pra esse jogo, velho. Na verdade que ele entre nesse jogo, né? Já cai o Arte na banana. O Shiro, ele descola a kill de tudo que é jeito. Não avança mais ninguém, não, velho. Não avança mais ninguém, não. Deixa um na banana lá, deixa o Vini de AW, os outros três na A e tá... E é isso, velho. O Vini segura lá. O que é, Júnior? Nada, nada. Ninguém viu, ninguém viu. Aí o errado foi o câmera... Tá. O cameraman que deixou na tela do Júnior, velho. Por quê? 2x2. Cacerato que deitou... Opa! Ah, meu Deus. Não, aí fez barulho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tirado, velho. Tirado. Você tira o dedo do Alck, velho. E o Cacerato, eu nem sei se ele vai, velho. O Cacerato, eu nem sei se ele vai, ó. Nem vai. 13x7. Cara, você ganhar um x1 do Shiro, ele com posição e a bomba plantada, já é difícil. Imagina dois. E aí eu vou falar pra você, velho. Agora, o Cacerato, ele pode dropar essa W, ele compra a dele. O Júnior, a gente tá com o Lozinho bônus, talvez pro Júnior comprar a dele. Tá. Tá vendo? A gente vai armar desse round, velho. Esse round aqui a gente joga armado. Ó, o Nath tá mandando aí a Multitweet, que aí, ó, na Multitweet, você consegue ver todos os canais ao mesmo tempo, que nem as câmeras do seu programa favorito e que nem as câmeras do BBB, né? Então, você consegue ver aí, utilizando na Multitweet, você clica e aí fica... Ó, dá uma olhada, ó. Aí, ó, navegando na Multitweet, ó. Olha que loucura. Olha que loucura. E aí, ó, olha que loucura. Um loop infinito, ó. E aí, você continua no chat aqui. E aí, você pode ver, de certa forma, o que que tá rolando. Olha que loucura. Faz como pra assistir? É nesse link aqui que eu vou mandar no chat. 13x7, é agora ou nunca? 13x7, é agora ou é nunca? O Art mandou logo a famigerada silenciosa e letal. Silenciosa e letal. Ah, e deram o osso pro cachorro, hein? O que? Ah, não, Júnior. Sossega o facho, cara. Tá 5x2. Nós já ganhamos o round. Aí, tu vai meter a caruda lá no meio. O cara pegou e guardou essa W pra tu, tá ligado? Calma, sossega, Júnior. Olê! 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 Aí. E é o Shiro, hein? É o Shiro. Ó, nós não tem economia. Nós não tem economia. O que que isso significa? Se o Shiro quiser guardar essa W, deixa ele guardar, cara. Deixa. Porque é muito pior a gente ir tentar tirar essa W dele e ele matar 2 ou até mesmo 1 pra gente tirar essa W dele do que, velho. Deixa. A gente não pode perder arma, não, velho. O Art, inclusive, ele tem que pegar mais arma. Tem que pegar mais arma. 13x7. Vai ficar 13x8. VINHETAS. O brasileirinho quer saber o que tá rolando na betoneira e na betoneira. Nave, 14. Tinhuan, também 14. Crise na nave? Não sei. Mas a Tinhuan está jogando pau a pau contra o time top 1 do mundo, velho. Do que é do mundo? Hoje a nave é top 1, hltv.org. Confirme de a nave, né? E bateu 30k na betoneira, hein? E bateu 30k na betoneira, né? Na verdade, agora a nave vai fazendo seu 15º ponto, ou não. Tá 3x2 lá. A nave de CT, 3x2 pra nave. O Comédia tá orando. O Cule Minha tá empurrando. Aqui, 1 minuto e 45 pra Gambit trabalhar. E vambora. E o Big Limen pra jogo, acompanhando do começo ao fim a pegada do Shiro, né? Que beleza, hein, Vini? Linguissados, até o momento, nas águas profundas do Mar da Banana. Como o Vini é forte nessa banana, velho. Não, ó, ó, ó o arrasto aí. Vini, Vini, uma kill. Vini, duas kills. Vini, três kills. Ele quer. Só bora, Vini. Só bora. Ó o Shiro. Ele entra na própria smoke. Ele vai. Ele arrasta. A gente não recua. Corra. E agora fica perigoso. Porque o axilio é perigoso. E o Shiro, ele... Se o axilio é perigoso, eu não tenho nem adjetivos. E acabou lá, hein? E acabou lá ou não? Talvez. Não sei. 15 a 14. Acabou. Caramba, velho. Ou não. 3x2. Tô trazendo também esse finalzinho de 15 nave, 14 team 1, maluco e Skulls versus Boom Blasaurus Electronic Perfecto. Existe o mundo? O axilio tá vindo descobrir na B. Vai fazendo, ó. Não olhou a tripla. Tem pouco tempo, ó. E aí, toma. Ha! Com flashzinha. 13 a 9. Tem jogo. E lá? 15 a 14. 3x2. Um minuto pra trabalhar. Skulls e... E ainda tiramos a arma depois do que acabou o round, hein? O Shiro caiu depois que acabou o round. Eu tô acompanhando também aqui na Multitweet. 15 a 14. O Skulls vai tentando plantar a C4. É fake prints. Aí, o replay da linguiçada. Fini, a gente precisa do Fini, velho. Na inferno aí. A gente precisa do Fini. A C4 tá plantada. Bumbla. Já sabe onde tá o Skulls. O maluque também já foi explotado. Aqui, 1 minuto e 39. Round. Olha o forçadão dos caras. Quebraram. Quebraram. Olha o forçadão, ó. Ó. Caramba. Caramba. Beleza, Júnior. Porra, acertou o pé do primeiro. Matou o segundo. Ó. Top. O Júnior aqueceu. O Júnior aqueceu. Porra. O Júnior aqueceu. E acabou lá. Com direito. A betoneira. Quase 40k na betoneira, hein. Que beleza. Muito obrigado a todo mundo que tá, né. Vocês sabem. Aí vocês acompanham. Vocês sabem o quanto o BT, ele tem um coração bom. Eu tenho certeza, né, velho. Um presente aí que a gente conseguiu pra ele com a SL. E é um presente que eu acho que ele, né, não vai se esquecer aí, velho. O dia que, né, a betoneira aí com o jogo da Team One chegou nos 40k, né, velho. Né, deixa ele curtir esse momento aí. Curte lá com ele, velho, né. Ele e o Liminha lá estão lá, velho. Quem puder colar lá pra deixar um, né. God BT, velho. Ele merece o Liminha também. E aqui, vambora. Gambit 13. Fúria 11. Gambit 13. Fúria 11. E o amigo. E o MBR, Gal. E o MBR. O MBR 6. Cloud9 5. Agora, o Simple só tá o quê? O Simple só tá assistindo e torcendo pro MBR. Porque o MBR ainda precisa ganhar da Cloud9 pra nave tá classificada. Então, tá aqui, ó. Pra nave classificar. Eu não sei, eu não sou cientista. Mas, pelo que falaram aí, o MBR precisa ganhar. 13x11. E agora é round armado. Nossa. Trocações na banana. O Vini falou. Tô fora, velho. Tô fora. Alguém tem a W aí pra me dar? O que que eu faço? Não, relaxa. Eu tô com a Aug. Ela é uma arma de Zoom. Tem mirinha. E vambora. O Simple agora é Brasil, velho. Ele deve tá na torcida. Agora como? Nossa senhora, velho. Ele deve tá maluco, velho. Ele deve tá maluco agora. Vem a trocação. Já cai. Na Fanny Inters. Cai também o Rob. Cássirato, hein? Que mira. Três kills pra ele no round. Três. Kills. Da fúria. Calma. Não vamos... Vai avançar? Já avançou. Agora faz seu nome. Agora faz seu nome, porra. Pega a W e vai pra cima. Tá grandão. Tá grandão? Tá. Ué. Achamos ele. Quer ir tirar? Tamo com dinheiro. Tamo com dinheiro. Quer ir tirar a arma desse cara? Não? É melhor respeitar, né? Tamo com a C4 também. Nossa, velho. Vamos com calma. E aí? Ele já... Ele só fez uns paracuticos pra sair, pra ninguém vir em cima dele. O Cássirato também tá suave. 13 a 12 a fúria chegou. Hi, simple. Hi, hi. Big fan here, hein? É? Hi. Olha. O homem tá aí, né? Então, quem quiser deixar aí um salve pra ele no chat aí, né? Tum, 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 tum. Calma. Calma. Nem queimou. Nem queimou. Tá ali, sossegado. É uma AK de Axile. O Art vai spamando. Tira um homem que já usou uma MP5 nesse round. Silenciosa, badaras e não letal. É? A MP5. O homem que já tava usando ela e jogando bem. Imagina agora com uma Augzona na mão. H é no pé, hein? Nossa, bateu no peito. Ele ainda escapou. Vem pro colo do tubarão. 5x4, vindo e recua. Fala, ó. Nossa, ele... E ó, o Cássirato. Ó, bracinho. Bracinho, ó. Nossa, zoou todo mundo. Quê? Olha ele. Olha ele. Que beleza, hein? Cara, que jogaço. Eu falei pra vocês, velho. Eu falei pra vocês, esse jogo aqui é o jogo que eu queria assistir. Por quê? Por causa disso, velho. Quem se amarra num Céssinho embaçado é esse jogo aqui. Ó, ó. Olha. Carta 96. Nossa, matou o primeiro, rasgou o segundo. 13x13, tudo igual. 13x13, tudo igual. Um salve pro João, o Godmang, o Tolentino, o Felipe, o Paiominha. Paiominha. Cara, que comeback da Fúria até o momento que já teve. No chat, esse jogo já tinha acabado. Tá ligado? No chat, esse jogo já tinha acabado. E agora, de repente a Fúria voltou. E a Fúria voltou e voltou bem. Voltou e voltou bem. Bora, Yuri. Cara, não sei o que você quer fazer, mas eu acredito. A posição do Axile ela é chata, ela é roubada, mas você foi roubado. Rasgado. Você foi rasgado. O Vini tá ali, ó, sentado no cantinho do peru. Não tá trocando, não. Não tá trocando. Acabou. Acabou. Não tá trocando tiro, velho. Aquele time, eu não sei o que aconteceu, mas parece que a partir do momento que eu falei que se você não acertasse, matasse os cara com três balas, os cara te matava, parece que alguma coisa mudou. opa, vai vazar a bundinha. Nossa, cacerato, tava vazando tudo, cara. Ele quis varar. Ninguém aparece, ninguém aparece, ninguém aparece isso. Não tem, calma, B é dele, C4 plantada, round do jogo aí, hein. Errou o tiro, e o cara tá na árvore. 14 a 13, os cara vai ter dinheiro, plantou, vai ter dinheiro, velho. Olha. O que foi derrubado, os terroristas ganham. quanto que pegou na betoneira? 36? Eu quero... Foi 36, 36, né, 37, 37, bateu 37, 37, né, que eu fui, velho. Eu fui. Olha... O Armando, o Raul Lindão, a SL nunca tentou te anunciar na sua testa? Não? Não. Não tô não, velho. 14, Fúria, Gambit 13. Opa, vai correr não, cara. A mais, né, velho? Nossa, aí ó, pra você ver. Pra você ver. Você já xingou, já espermeou? Você já ficou maluco nesse jogo? Suspeito que já. Mas agora o Russinho, o Russinho tá como, cara? Imagina o Russinho, maluco. Ele já, mano, ele já chamou o irmão, ele já chutou a irmã. Ele já, mano, meu amigo, ele tá maluco, cara. Ele tá maluco com essas jogadas da Fúria. 15x13, tá em choque. Ele está em choque, 15x13. Pode trocar o mapa de mim. Meu amigo, ele tá em choque, velho. Ele tá em choque. Cara, um time que a gente falou que não tava... Meu amigo, ó. Toma, toma. Toma aí, ó. Aí você, ó. Tem mais aqui dentro? Tem mais aqui, ó. Aí, ó, falou. Que beleza. Que beleza. 15x13. O jogo se encaminha pro último mapa. Se não, haver nenhum tipo de, né? De mal procedência aqui. Porque a gente tem arma, eles não têm. A gente tá confiante, eles não estão. A gente tá de CT, eles tão de TR. E a gente tá empurrando. Um salve pro Marcelo e Silvani. Virou 9x6 pro MIBR. E agora tá no primeiro tempo. E agora tá nos intervalos comerciais da SL. Caio e Yuri. Mas ele já tinha matado na FUN. 4x4. AC4 tá lá na motinho, né? AC4 tá lá na motinho. Calma, vai chegando. Já tem dois nossos, hein? Toma. Nossa, como não matou? Como não matou? Arte, arte. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Acertou. Ele acertou ainda o Axile. Que pega a W2x2. É round perigosíssimo. 1x1. Tá de AW. Maestro ou Axile? Axile ou Maestro? O Maestro não tem nada pra atacar, que eu acho bom. Porque às vezes vai... Ó, já falaram. Vai na Ego que eu acertei. Opa. Opa. Isso é Axile. Opa! Que beleza! Que beleza! Ah, 16. Olha. Que beleza. Tá aí. Toma Shakira, ó. Toma Shakira. Que beleza, hein, mano? Nossa Senhora, velho. Um salve pro Bilzeira. Desde 2018. Mas nunca tive como dar sub. Por isso, tô aqui todos os dias. Bilzeira, eu te fortaleço esse sub. O importante é você estar aqui com a gente sempre, velho. Tamo junto, viu? E aí um dia você vai ter também, velho. Matuza. Tamo junto. Maestro maior que Limão ou Big Lima. Tamo junto, né? Eu vou... O jogo do MIBR ainda tem um tempinho, velho. Porque o cara, velho... Deixa eu passar esse edge. Enquanto isso, vai acompanhando na Gaules TV. Esse, né? Gaules, Gaules. Gaules. Já voltamos. Tchau, tchau.